Candidata, eu queria falar sobre uma questão muito importante para a cidade de São Paulo, que é a falta de moradia. A gente tem um déficit de cerca de 400 mil moradias em São Paulo, a gente tem cerca de 21 mil famílias recebendo aluguel, auxílio aluguel, que é de 400 reais, um valor que está congelado há quase 10 anos. O que fazer? A questão da moradia, construir moradia é caro, é demorado, qual é a sua política para essa área? É manter a política do Pode Entrar, em que o governo faz parcerias com, em que a prefeitura faz parcerias com a iniciativa privada e compra, de certa forma, terrenos ali que já estão destinados para empreendimentos privados para virar moradia social, qual que é a proposta? E como fazer com que as pessoas que estão recebendo auxílio aluguel há 10 anos tenham uma prioridade aí para conseguir uma habitação definitiva? Quatro coisas. Primeira delas, a gente fazer um censo do déficit habitacional da cidade. Assim como está acontecendo em muitas áreas, essa é uma área que a prefeitura não deixa claro como faz o cálculo e a gente sabe que o cálculo é mal feito e ele não é atualizado para que a gente tenha clareza de qual é o déficit habitacional e também a gente sabe que é todo um degradê de quem está na rua até quem está em uma habitação precária e assim a gente pode se planejar. Segunda coisa, trazer transparência. Essa é uma área que tem muita corrupção, tem muito aquilo de falei com o amigo do amigo do vereador, vou passar na frente. Na hora que você traz transparência e fala para a pessoa qual é a posição dela na fila, isso é um instrumento que a gente tem de combate à corrupção e para dar mais eficiência. Terceira coisa, a gente entender que a gente tem 20% dos imóveis na região central que estão abandonados e que poderiam, se houver coragem e houver articulação política, ser transformados em habitação. E aí por último, para não me alongar, existe hoje um conjunto de soluções que a gente pode explorar que são muito mais rápidas do que você construir um grande residencial. A gente pode falar, por exemplo, de levar melhoria para a casa que a pessoa tem hoje. É você fazer a conexão com o córrego, você instalar uma janela. A gente pode falar sobre locação social, que é o quê? A prefeitura paga uma parte e a pessoa paga o que pode. A gente pode falar sobre compras diretas do privado. Ao invés de você contratar o residencial, você pega aquele apartamento que hoje não está sendo usado. Essa é uma área que a gente tem propostas bastante robustas, mas vou ficando por aqui.